Música Os cidadãos podem votar no orçamento participativo online, por SMS, gratuito e presencialmente. Online, através do site participa-arroios2016.pt, por SMS gratuito para o número 4310 e presencialmente na sede e nos pós-atendimento da Janta de Freguesia de Arroios. Os cidadãos estrangeiros que mantêm o cartão de cidadão português, claro, podem usar o cartão de identidade em vigor no país de origem em substituição do cartão de cidadão. Devem votar presencialmente na sede e nos pós-atendimento da Janta de Freguesia de Arroios. As boas ideias já cá estão, precisamos do seu voto. Obrigado. 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 Obrigado.